Olha, uma mulher de 75 anos de jandaia do sul morreu com suspeita do Covid-19. Suspeita! De acordo com o Departamento de Saúde do município, a paciente estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana, e o exame ainda não foi liberado pelo Laboratório Central do Curitiba. Mas trata-se de uma mulher de 75 anos, diabética e hipertensa. Passou por atendimento no pronto atendimento no dia 18, foi encaminhada para o hospital e faleceu. No Paraná, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, 51 pessoas já morreram por complicações do Covid-19.